Música Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça mantém condenação do ex-ministro José Dirceu e de outros réus da Lava Jato. O colegiado confirmou decisão monocrática do desembargador convocado Leopoldo de Arruda Raposo e manteve a condenação do ex-ministro José Dirceu e de outros réus no âmbito da Operação Lava Jato. De acordo com o Ministério Público Federal, José Dirceu teria utilizado sua influência política para indicar e manter pessoas na Petrobras, recebendo em troca valores indevidos sobre os contratos celebrados entre a Estatal e a Ingevix, empresa de engenharia. José Dirceu havia sido condenado pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região a pena de 27 anos e 4 meses de prisão em regime inicial fechado pelos crimes de associação criminosa, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. No agravo regimental interposto contra a decisão monocrática de Leopoldo Raposo, que deixou de atuar no STJ, a defesa do ex-ministro, entre outros argumentos, alegou inépcia da denúncia por não ter descrito com detalhes em que circunstâncias ocorreram os delitos imputados a ele. O desembargador convocado, Jesuíno Rissato, que assumiu a relatoria do recurso especial, reforçou que a denúncia trouxe elementos suficientes para embasar as acusações e propiciar o pleno exercício do direito de defesa. No voto, ele lembrou ainda que, segundo documentos juntados aos autos, o ex-ministro teria recebido mais de 15 milhões de reais a título de propina e lavado mais de 10 milhões, elementos que, ao lado das demais circunstâncias dos autos, justificam maior grau de reprovabilidade da conduta.